MÚSICA E ninguém não viu, não viu, não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado por meu bem Vamos pro salão, eu dei um beijo, né E beijinho não, abraçado por meu bem Vamos pro salão, eu dei um beijo, né E beijinho não, é bom, é bom, é bom É bom demais, nós beijando no salão Entramos na casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo, né Ela é bonitinha Entramos na casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo, né Ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha É bonitinha, mas beijando na cozinha Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais O meu beijo Chorou, chorou É, tá igual